É a arma do time. Dos 22 gols que marcou neste campeonato, 14 foram no Mineirão e 2 em cima do Atlético. A vontade é grande de poder marcar principalmente em cima do Atlético. Para o primeiro jogo Atlético e Cruzeiro foram colocados à venda quase 90 mil ingressos. Se todos forem vendidos, o maior clássico de Minas vai ser também o de maior público nesse campeonato brasileiro. Na capital paulista jogam São Paulo e Ponte Preta. Derrotado nos tribunais e após desistir de recorrer à justiça comum, o São Paulo encontrou na amizade entre os jogadores o estímulo para vencer. Desde que começou a perder pontos na justiça desportiva, o São Paulo não perdeu mais nenhum ponto dentro de campo. E nas últimas quatro partidas conseguiu quatro vitórias. Deu para perceber dessa vez que todo mundo reagiu de uma maneira positiva, cada um contribuindo de uma forma para que a gente tivesse esse ambiente de coesão. O ex-Ponte Pretano Raí simboliza a experiência numa equipe em que a união faz a força. No adversário, a força física de um ex-São Paulino, o zagueiro Ronaldão, ajudou a Ponte Preta a ter a melhor defesa do campeonato. Amanhã, Ronaldão e Raí terão de esquecer o companheirismo construído quando jogaram juntos no São Paulo. Continuamos amigos e nossas famílias continuam amigas e é o que mais importante. Vai dar Raí ou Ronaldo? Vai dar São Paulo, se Deus quiser. Em Campinas, o Guarani enfrenta o Corinthians, que está preocupado com o Luizão. Amanhã ele faz 24 anos e não sabe se vai poder comemorar jogando. O artilheiro do Corinthians está machucado. Nos últimos três dias, Luizão nem treinou. Ficou trancado no quarto do hotel em tratamento intensivo para jogar amanhã. Com todo respeito ao Guarani, eu tenho a minha vontade de fazer meu gol, lógico, né? Para dar o presente a mim mesmo e a torcida do Corinthians. Para incentivar o artilheiro, os outros jogadores já começaram a festa. Parabéns pra você nessa data. O Guarani também recebeu um incentivo musical, bem mais afinado. A Orquestra Sinfônica de Campinas é uma das maiores do Brasil. O maestro é torcedor fanático e já definiu o repertório. O Guarani tem paixão por esse time e por essa música. E pelo menos por enquanto, a seletiva para a Taça Libertadores está sendo disputada por nove clubes. E começou hoje com quatro jogos. Na ilha do Retiro, no Recife, estão jogando esporte em portuguesa. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Santos. Ataque do Grêmio pela direita. Depois do cruzamento, a bola sobra para Agnaldo. Livre, fazer de cabeça, Grêmio um a zero. Dodô avança pela direita e cruza na área. O goleiro Dunrley rebate e Ailton empata para o Santos. Um a um. No segundo tempo, o Grêmio pressiona. Na sobra, Clayson chuta para o gol. Veja que a bola ainda toca em magrão antes de ir para a rede. Final, Grêmio dois, Santos um. Dois outros jogos da seletiva terminaram agora há pouco. No Maracanã, o Botafogo recebeu Curitiba, que saiu na frente com esse gol de João Santos. No segundo tempo, Darcy fez boa jogada e Caio aproveitou a rebatida do goleiro para empatar. No final foi Botafogo um, Curitiba também um. Em Porto Alegre Internacional e Flamengo, Denilson fez grande jogada pela direita e cruzou para a cabeçada de Elivelton. Final, Internacional um, Flamengo zero. E nesta partida contra o Internacional, o Flamengo não contou com Romário. O atacante e outros dois titulares terão os contratos rompidos pelo clube. Depois do Flamengo ser eliminado do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Juventude por 3 a 1, Romário, Fábio Baiano e Leandro Machado saíram sem permissão da concentração e foram flagrados numa festa. Hoje, o superintendente do Flamengo, Gilmar Rinaldi, mandou os jogadores de volta ao Rio de Janeiro. E o presidente do clube, Edmundo Santos Silva, rescindiu o contrato dos três. Eles saíram de madrugada e voltaram, parece que quatro horas da manhã, quatro e pouco, isso não pode acontecer. E eu já comuniquei ao meu vice-presidente jurídico para tratar da rescisão contratual, vender aqueles que nós possamos vender, né? E o Romário, nós vamos propor a rescisão do contrato, se não rescindir, fica conosco até o final do ano, mas não veste nenhum dos três mais da camisa do Flamengo. A minha saída do Flamengo hoje é porque eu saí na quinta-feira à noite. O que, para mim, foi só isso. Você considera que você errou ter saído? Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. A gente sempre sai, pô. Isso aí faz parte da nossa vida. É lamentável, porque todos sabem o que eu sinto pelo Flamengo, mas ele é o presidente e ele decide. Três meses de preparativos, roupa nova e, finalmente, o grande dia. A cidade de São Domingos, no Maranhão, a 400 quilômetros de São Luís, parou para ver e dar passagem aos 2.040 casais que se uniram numa única cerimônia. O prefeito decretou o feriado em São Domingos do Maranhão para que todos pudessem ajudar. Os homens carregando cadeiras das escolas, restaurantes e bares para o local da festa. As mulheres no mutirão para organizar todos os documentos. As paredes e janelas do cartório ficaram cobertas com avisos de casamento. Horas antes da cerimônia, a secretária do fórum saiu com o livro de casamento debaixo do braço para pegar a última assinatura. Privilégio do noivo mais velho, um lavrador aposentado de 90 anos. Foi um satisfeito. Os outros casais ainda estavam indo para a cerimônia. Os amigos se amontoavam nos carros, mas nada se igualou à carreata vinda do município vizinho de Fortuna. Caminhões, caminhonetes e vans lotados de casais querendo oficializar a união. A chegada parecia uma procissão. É uma situação nova, é assim, um momento de alegria também, né? A cerimônia era civil, mas muitas mulheres realizaram o sonho de usar véu e grinalda. O casamento comunitário tinha hora marcada, mas realizar uma cerimônia grande como essa exigiu tempo e organização. Os casais foram divididos em grupos de 80, todo mundo sentado. Duas horas depois, finalmente, as 4.080 pessoas estavam prontas para dizer o sim. 33 juízes se espalharam entre as cadeiras. E o nome da lei, eu declaro casado. Pela lei, a mudança de estado civil precisa de aprovação individual. E a pergunta se repetia. É de livre e espontânea vontade que recebe hoje em casamento civil como sua legítima mulher, Sebartiana Alves da Costa? Sim. O maior exemplo da vontade de casar veio de Jacinto, 88 anos, e Maria, 75. Eles já fizeram bodas de ouro. Estão juntos há 53 anos. Olha o amor que é importante. Eles trouxeram parte dos 120 descendentes como testemunhas. Queriam oficializar a união pensando justamente na família. Vai aumentar a família agora. O casamento comunitário é um projeto da Corregedoria de Justiça do Maranhão para registrar a união de quem não pode pagar as taxas de cartório. Com essa cerimônia, o projeto alcançou a marca de 20.851 casamentos em um ano. Uma boa noite para você. Uma boa noite e felicidades aos noivos.